A equipe do programa Em Tuas Mãos foi até a paróquia São Pedro para mostrar mais um belo trabalho da nossa igreja em ação. Você confere agora um pouco das obras de Misericórdia. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A pequena prece faz parte do Terço da Misericórdia, que este grupo realiza todas as terças-feiras, às três horas da tarde, na paróquia de São Pedro Apóstolo, no bairro São Pedro. Os membros se reúnem em torno da oração do Terço, colocando nas intenções os pedidos de pessoas que necessitam de oração, seja por uma enfermidade do corpo ou da alma. A misericórdia divina chega no coração dessas pessoas, que elas possam desabar a libertação de Deus, esse nó que é impedir a construção da nossa palavra. Nós conversamos um pouco com a dona Francisca Souza, que coordena as atividades do grupo desde 2010, quando elas iniciaram. Esse é o objetivo principal da gente, é levar a misericórdia para aqueles que estão precisando. De joelhos ou de pé, com o Santo Terço nas mãos ou com um pequeno livro de orações, durante cerca de uma hora, o grupo realiza suas preces, invocando a divina misericórdia. Mas o trabalho não fica somente dentro da igreja. Ao final das orações, elas seguem pelas ruas do bairro, em direção às casas agendadas com antecedência, para receberem a visita do grupo. Aqui, elas visitam a residência terapêutica do bairro, que abriga pessoas com necessidades especiais. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, em comunhão com todos os lugares, com o corpo de ouro e sangue, em direção às casas agendadas. Nós vos adoramos em comunhão com todos os lugares. Não é fácil estar acompanhando diretamente pessoas em estado grave de sofrimento. Às vezes a gente passa por grandes dores espirituais, às vezes a gente fica emocionalmente abalada. E é preciso uma estar dando força à outra e reforçar a fé de cada um. Mas no final das contas, existe uma recompensa imensa, porque a consolação é algo que não dá nem para expressar em palavras. É algo que vem de Deus e tudo que vem de Deus, o que é humano, é limitado demais para expressar. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos no próximo bloco. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Tchau.